E um trabalhador reagiu a um assalto que estava acontecendo na cidade de Jataizinho e acabou matando o criminoso. Policiais militares de Jataizinho acionados na noite de sábado, na Estrada das Flores. No local, houve uma tentativa de assalto contra um sitiante que reagiu. Chegou a ser baleado, entrou em luta corporal com um bandido, foi socorrido pela PM e no hospital liberado. O corpo de Gentil Pedroso, um assaltante já conhecido da área policial aqui, entre Jataizinho e Biporã, foi encontrado a poucos metros do local do sítio onde ele tentou praticar mais um assalto. Tombou morto naquele local. A vítima nos relatou que, quando ela estava chegando por volta das 18 horas na sua chácara, logo na porteira de entrada, ela foi rendida e recebeu voz de assalto por dois homens. Um estava com uma cartucheira e, inclusive, carregando uma faca. O outro que estava tentando abordar essa vítima, a vítima reagiu contra ele, entrou em luta corporal com esse homem e, infelizmente, o homem que estava armado efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o ombro da vítima. Daí, criminoso morto, né? Por isso, estava investigando esse caso ainda e agora à tarde, acharam a arma, inclusive, que estava sendo utilizada por esse bandido. Obrigado.